O que? O que? O que você falou? Queria bater o que? Palma. Que que é isso aí? Queria bater palma no banheiro? Eu ganho isso, não sei. Estranho, não sei o que que negócio é esse aí não. Eu ouvi o Baxinim falando. A gente nunca caiu aqui ainda. Baxinim falando que você tava batendo palma no banheiro outra vez aí, não sei que que parada era essa, mas... É que eu tava cantando parabéns pro amigo meu. Sozinho? Ou teu amigo tava contigo? Sozinho? Não. Eu tava sozinho no banheiro cantando parabéns. Ah, ele no telefone. Sim, sim. É que eu não pude comparecer na festa, um dos meus maiores amigos de infância, tá ligado? Vou cantar o parabéns aqui, né? Eu tava entrando no banheiro e ele me ligou. Eu comecei a bater palma, né, mano? Entendi. Foi rápido, foi só parabéns, tá ligado? Foi tipo 30 segundos. Cuidado aí, leque, tem muita gente. Você caiu onde? Puta, eu vou cair com você. Estamos um pouco... Moleque, quando eu falei esse barulhinho aí, eu já achei que tinha caído. Infelizmente, você teve que virar óbito, né? Beleza. Tô bem aqui por enquanto, hein? Eu também. Agora, até quando? Essa é a dúvida. Será que eu vou destruir o baú se eu destruir isso? Não. Vamos voltar aqui. Tem um shieldão aqui pra tu. Mano, eles tão falando que você morreu na trap, mano. Os caras tão muito loucos, mano. Nossa... Eu? No jogo passado, que você saiu, eles tão falando que você morreu na trap. Ai! Ai! Eu quentei do jogo, mano. Pessoas não... Se esse cara voltar pra te atirar. O cara tá em cima do telhado. Eu tô vindo. Levei o amigo. Nice. Não, você me levou o amigo? Quem pulou o jump? O amigo dele aqui. Aí? Matou? Yeah! Matou? Matou? Uhum, uhum, uhum. Tem aqui ó. Cuida pra tu se curar aqui. Eu tenho uns bagulhinhos. Não quer não nada. Calma, tem cara pra caral... Não, tu pulou HP. Só falta shield. Então, eu tenho um shieldão pra tu. Tem cara aqui dentro dessa casa aqui. Eu tenho um shieldão pra tu. Tô indo, Alan. Calma. Mano, o cara tá morto. Aqui atrás. Aqui atrás, Patrick. Aqui embaixo. Foi um. Olha o outro. Ai, o outro aqui, o outro aqui! Eu só me foda, mano. Hoje, parece que eu estou com a maldição da dupla. Eu sempre tomo do lado, mano. Incrível, Alan. É dupla, mano. Sempre tem que contar que tem alguém do lado te mirando. Calma aí que eu tô de... Tô de... Como é que é? De médico aqui pro Seattle, né? Aí, ó. Já trouxe esse pirulitão aqui pra você quer? Eu quero. Pior que médico dá pirulito também, né? Não, então. Por isso que eu trouxe. É estranho, né? Mas dá mesmo, né? Não, pirulito no Family Friendry mesmo. Total. Eu adorava ir no médico só pra pegar o pirulito. Eu acho que não entendi. Eu acho que é completamente normal, tá ligado? Uhum. Fala. Vamos pegar aquele quitão lá. Onde tem quitão? Aqui atrás. Tem um quitão ali? Uhum. Ixi. Tô zero, 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 zero. Tô catando pra gente aqui um pouco, né? Posso dividir. Não quero meu material, então. É isso? Que foi? O cara não quer meu material. Ali é o quitão. Toma aqui um pouco, Alan. Vem cá. O que cê tá aqui? Calma aí. Segue o pirulito. Segue. O verdinho. Eu tô indo. Aí, ó. Toma isso aí, ó. Ai, caca. Não, isso aí não. Eu tô de... Isso aqui, ó. Aí. Material, pô. Pra tu ficar de boa. Aqui tão, aqui tão, aqui tão, aqui tão. Aqui tão, aqui tão. Aqui tão, aqui tão. Pior que negócio que eu tô falando sério, às vezes. Que isso? Cadê o Alan? Não vejo. Agora eu vejo. Vou correr aí, mano. Vou correr. Ai, não sou. Vem quantas munições de... De shot aí, Alan? Quinze. Quer dar uns duezinhos aí? Três, quatro, não? Sequinho. Porra. Tô zoado, mano. O cara que mandou três. Eu dei três, ó. Mano, voa muito longe de tu usar isso aqui pro alto. É muito longe mesmo. Rolou tretas aqui, hein? Tretas fortes. Tretas fortíssimas, Alan. Treta rolando? Treta rolando? Rolou, rolou. Bom, acho que essa aqui vai dar boa. Pessoal que tá mandando olá aí. Hello. Todos vocês que tão chegando aí agora. Livson. Thank you very much a todos vocês. Eu já vou ler as estrelas, tá? A gente tem um sub novo agora que foi o Gabriel de Melo. Gabriel, muito obrigado pelo seu sub, mano. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Thank you very much. Eu já vou ler já todas as estrelas também, tá? Deixa só a gente acabar a partida que eu leio. A gente tem que tomar conta do Alan hoje. Temos que tomar conta que o Alan... Tá seguindo só o pirulito. Então a gente tem que andar. Temos que guiar. Tô brincando, tá, galera? Eu falo isso de brincadeira, barulho. Ganhou uma estrela, finalmente. Espero não ter uma das estrelas. Eu leio algumas aqui. Bruno Macedo. Obrigado pelas estrelas, mano. Alex Gomes também. Ellison Agno. Thank you very much. Matheus Soares de Oliveira. Ray Richard. Ou Ray Richard, que seria, eu acho. E Patrick Silva. Thank you very much. Muito obrigado. Play, 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 play. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vai atirar? Não... Mano, eu não tenho muita arma. Vamos tirar um de branco, vamos tirar um de branco. Tá zoadaço, tá zoadaço. É, tá morto, tá morto. Eu vou subir aqui. Tá curando lá. Tô chegando, eu vou invadir, mano. Vai que eu tô indo. Eu vou morrer, com certeza. Já, já, prepara pra me levantar! Debaixo já caiu. Ah, você derrubou o outro? Uhum, uhum. Você matou os do... Alan, olha só. Você pode ver aqui, no clipe, eu dei 3 HSs de 56 na cabeça desse cara ali em cima. Beleza, Patriota. Tranquilo. Eu pulei com a 12 na cabeça dele, eu enfiei a 12 no cu dele, Patriota. Não, mano. Vai ser... Vai ser... Vai ser matou. Mas tranquilo, mas tranquilo. Pega os bagulhos ali, mano. Que isso, meu Deus do céu. Quem sou eu pra reclamar, né mano? Você não pegou a madeira ali embaixo? Tem madeira ali. Eu não, nem vi. Mas eu nem sei se tem muita, esquece. Deixa eu ver o que que tem de bom aqui pra comprar. Vai fazer umas compras. Mas não tem nem dinheiro, então... ClaytonJBão, muito obrigado pelo seu sub, mano. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Thank you very much, mano. Welcome. O Alan mata o Family Friendly assim, né cara? Caraca, tem que cortar isso. Tá louco, mano. Não, eu tô full. 26 pessoas vivas, mano. A gente vai pegar os caras que constroem mais que tudo nessa vida. Já, já. Procuro players. Eu também, tô na busca. Tô falando aqui pra não te deixar só. Tô desconfiando da sua skill, hein Alan? Não sei o que tá acontecendo. O que que falaram da minha skill? Falaram pra não te deixar só. Mas não te ocupa, né? Que isso? Infelizmente, né? Quer o pirulito de novo, é isso? Tá atirando em mim por isso? Deixa eu mostrar. Pega o pirulito aqui, ó. Aqui, ó. Tá ponteiro pra mim não que eu aponteiro pra você também. Não. Ó, cê viu ali? Cê viu ali? Olha ali, olha ali. É, mas é ali? É ali, é ali ó. Não, é ali ó. Ah, lá. Aquela árvore ali tá torta, cê viu? Entendi, entendi. Tá, vamo embora. Aquela ali? A gente tem que ir pra safe, tá todo mundo morrendo e a gente não tá vendo mais ninguém, cara. Graças a Deus, mano. Cê é louco. Meu Deus, acabou a luz aqui. Eu tô metido de trás, tô metido de trás. Alan, acabou a luz aqui em casa, hein mano? Já vi, já vi, já vi. 165, 165. Tá. Eu tenho 20 minutos. Voltou a luz. Tô indo. Tava me ouvindo, Leck, hein? Eu não... Eu tô assim. Como assim, acabou a luz, mano? Acabou a luz aqui em casa, mano. Voltou agora. E como não caiu o seu PC, velho? É que tem gente voando aqui. Perdeu a vida inteira. Tá morto. Essa aqui? Tá morto, tá morto. Perdeu todo o shield. O amigo dela tá subindo também, eu acho, voando. Morreu? Morreu. Ela tá aqui dentro. Não tá mais. Pulou. Se jogou. Caiu. Nice, nice. Cara, ninguém morre, mano. É incrível. Eu não consigo matar ninguém. Parece que todo mundo tem o dom da imortalidade. É, mano. Peguei mini aqui. Você tá com mini? Ah, não. Vou olhar o loot do cara de cima. Eu não sei onde ele tá. Dropei um kit full aqui também, mano. Ah, e tem outro chup-chup voador lá embaixo. Quer? Tem o quê? Não, tô com um chup-chup... O quê? Ah, fora-se. Ah, me joguei. Ah! O gás, o gás, o gás. Vambora. Nossa, eu nem vi o gás. Tá longe pra caraca. Eu quero ele. Você consegue levar os mini? Consigo. Joga pra baixo. Deixa, deixa, deixa aqui. Vambora. O que aconteceu? Onde que a gente tá? Quem sou eu? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai dar bom. Eu tenho tudo que necessito. Aí, Alan. Vem comigo, vem comigo, vem. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Prepara aí. Tá preparado? Vamos pro spider. Eu vou gastar meu chup-chup inteiro. Vai, pula. Calma, calma. Não, é aqui, ó. Fui! Nossa, eu errei. Ainda bem que eu não morri, mano. Quase você perdeu a vida inteira também, né? Tu tem coisa pra curar? Alguma coisa pra curar? Tenho, eu tenho kit full só. Um só. Eu acho que não dá tempo, não. Eu vi só a vida. Eu vi só a vida, né? Usa o chup-chup. Usa o chup-chup. Usa o chup-chup. Para aqui. Relaxa, mano. Eu tenho o bagulho aqui. Não vou morrer, não. Sabe o que que é o problema, Alan? A teia que eu tô usando pra voar de Homem-Aranha aqui, ela tá meio... Foi meio barata essa daqui que eu comprei lá. Aí você tá de roleplay com minha cara, né? Caraca, eu não sei se a gente sobrevive isso não, Alan. Vai dar ruim. Vai dar ruim de boa, mano. Não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Só vai, só vai. Manda o chupa ali, ó. Chupa ali, ó. Chupa ali. Meu Deus. Você tem coisa pra se curar aí? Tenho só nove bandagens. Tá, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Será que essa partilha tá muito boa? Tô maluco aqui. É uns trapalhões, cara. Caraca. Sorte que eu não morri, cara. Quase morri também. Me dá um mini shield aí, Alan? Sim, senhor. Pode pegar aqui. Tá no chão. Tem uma fogueira ali em cima, cara. Tô achando que eu vou usar. Aonde? Aqui na reta, aqui no 15. Fogueira? Eu acho que é uma fogueira que eu vi, cara. Ah, eu vi. É ali mesmo. Porra, você ter visto a fogueira? Eu falei, caralho, uma fogueira, mano. Mas é, mano. Ai, mano. Aí, Alan. Tem loot sabe aonde? Vem cá. Ali, ó. Ah, tu viu? É exatamente ali. Ali mesmo. Só pra saber, só pra confirmar. O cara tá na gente. É 300, 300, 300. Aqui atrás do morro. No drop, no drop. Indo no drop. Tô indo. Pegou. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima já. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele viu a gente. Eu vou pular lá, hein. Vai, vai. Mano, eu tô morto. É teu ou é dele? Matei. Um. É minha, trap. É minha, trap. O outro tá morto também. Tá morto. Eu tô quase morto também. Oi. Ah! Oh! 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 Ah, tem tudo aqui. Fica tranquilo. Tem o cara na trap pra ele ficar esperto. Quis fazer graça, deu certo a graça. Graças a Deus, mano. Senão eu ia morrer. Tem, eu tenho um fogueiro aqui, mas a gente vai ter que usar lá. Graças a Deus que minha graça deu certo. Tá bem, tá bem. Sempre bem. Tô levando dois kit full. Tem mini shield aqui, chup chup, voador novo. Que eu vou zerar aqui. Novo? Tem novo? Ah. O meu tem só três cargas. Um cheat. Tu tem quantos mini shield, Alan? Quatro. Então toma aqui esse aqui. Eu levo as bandagens. Eu tô levando um kit full também, tá? Só pra avisar. Tá. Eu não conheço. Tô indo, hein? Quase que deu ruim esse nosso ataque aí, viu? Quase. Mano, essa partida é a partida mais bizarra que eu já joguei na vida, eu acho. Eu acho que se o Alan cair... Alan, se tu cair, tu toma hit e kill, mano. Ai, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Eu acho que não vai dar pra fazer direito, mas... Ah, ele vai fechar, ele vai fechar. Ixi, mano. A árvore, caraca. Quem foi botar essa árvore aqui, hein? Eu tomo dano se eu sair bando muito alto? Não, não toma, mas você tem que cair no círculo. Dessa parada aqui, da gravidade. Se tu sai da gravidade, tu vai levar um dano fenomenal. E a gente, ninguém quer que... Alan, pelo amor de Jesus. Volta. Pátria! Ai, eu fiquei com medo. Eu não sabia se eu ia morrer ou não, então eu resolvi... Não, não morre, não morre, não morre. Já tô vendo, Alan, tô vendo. 60, 60, muito longe. Tô vendo, muito longe. Mano, eu tô vendo literalmente um ponto, mano. Acertei dois tiros no que tá sem skin. Eu não enxergo se alguém tá com skin ali. Caíram, caíram. Nocauteou. Vou de cima. Foi do Eric que derrubou ali daqueles caras. Eu só tenho dois tipos de voador. Vou economizar aqui. Meu Deus, eu acho que eu fiz merda. Tô indo, tô indo. Caiu, eliminou. Tá, eu acho que eles ganharam. Eu tomei um tiro, tomei um tiro. Nossa, caraca, o cara é muito do mal. O cara que fez isso. Ó, tão aí na reta. Tá, tá aqui o cara, tá aqui o cara. Sim, sim. Eu só vi um. São dois, tá? Um foi... Caraca! Ele tá morto. Tirei o shield inteiro, tirei o shield inteiro. Tá morto, só matar. Tá shield inteiro, tenta ajudar no shield dele. Tô indo. Espera aí, cê jovem. Boa. Alan, essa partida aqui foi... Calma aí que eu tô chegando ali. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Será que vai dar? Alan, ali, ali, ali. Caraca, mano. Que que foi isso, cara? Tomei um tiro ali no meio da árvore e foi... Putz, fiquei até preocupado, mano. O cara acertou voando, né? Entre as árvores, as folhas, os troncos caindo. Tô euword? Tomei um tiro ali no meio da árvore e foi ohm mother час. Óm talentosos e caindo! Tomei um tiro um ao até로 ouço! Óm talentosos e caindo toxico.